Gente, é só para fazer uma apresentaçãozinha básica aqui dessa bateria que eu estou vendendo. Vocês podem verificar aqui a marca HP, aqui nesse cantinho, onde é o ponto, ok? E eu estou colocando o preço dela bem compatível com os outros oferecidos e ainda estou dando a garantia aqui da marca HP. Ela não é similar, não é de um outro fabricante, ela é exatamente fabricada pela HP. Tá ok? Aqui com o número de séries, as fotos aí estão também bem nítidas. Esse vídeo é só alguma coisa mais amadora aí para publicar e vocês terem mais certeza do que estão comprando. Obrigado. E apenas complementando aqui sobre a apresentação, pode ver que ela está com todo o lacre dela original, ok? Veja só, estou passando aqui, isso é um plástico original, nunca foi utilizada. E agora eu vou apertar aqui no botão onde demonstra qual a carga ainda existente. Quer dizer, essa carga de três ledzinhos foi a que ela já veio pré-carregada, então... É, ok, obrigado. E agora eu vou fazer a pergunta. E agora eu vou fazer a pergunta. Tchau, tchau. Obrigado.